O que faz uma pessoa ter sucesso? Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm. Elas têm a ânsia, o desejo de ter sucesso, de ganhar dinheiro, de conquistar fama, de conquistar os seus sonhos, realizar os seus sonhos. Mas vem uma pergunta, como ter sucesso? Eu acho que a melhor forma de você fazer isso é você se espelhar, modelar o comportamento de pessoas de sucesso. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de ler sobre a biografia das pessoas. Biografia de artistas, biografia de empresários, de celebridades, qualquer pessoa que tenha uma biografia interessante, uma vida interessante, um resultado, especialmente um resultado importante na vida dele e na vida das outras pessoas, porque não adianta o resultado ser só para você, você tem que dar resultado para outras pessoas. Você tem que dar sucesso para outras pessoas também. Eu gosto muito de ler sobre isso e acabei esbarrando em três personagens que eu gostaria de comentar aqui com você. Se você quer saber a receita, eu vou convidar você para deixar aqui o seu like aqui no vídeo, também você se inscrever no canal para receber essas novidades em vídeo e também deixar o seu comentário, porque assim como esse vídeo que está sendo gravado hoje aqui e foi sugestão feita nos comentários, o seu comentário também pode gerar a pauta do nosso próximo vídeo. Mas muito bem, o que faz uma pessoa ter sucesso na vida? Lá atrás, quando eu ainda estava sonhando em ser alguém na vida, trabalhava atrás de um balcão como vendedor de peças, eu tinha um ímpeto muito grande por conhecimento, por aprendizagem. Então eu lia, como não tinha, eu dou até uma, graças a Deus, eu não tinha naquela época a internet, não tinha redes sociais, não tinha nada que tirasse o meu foco. Então o meu foco era totalmente concentrado em ler, 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 estudar, 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 aprender, 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 ou seja, qual era o meu diferencial? Enquanto alguns amigos iam no boteco depois das seis, enquanto outros amigos ficavam fazendo algumas outras coisas, eu tinha um ímpeto muito grande por leitura. Era a minha vibe, tá? Se o pessoal gosta de tomar uma cervejinha, toma. Se gosta de jogar um futebol, joga. Mas a minha vibe era essa, era o conhecimento, tá? Aquilo para mim era intuitivo, mas depois virou a chave. Quer dizer, depois o mundo é o mundo que era braçal, né? O que valorizava muito o esforço, passou a valorizar o conhecimento. Com o quê? Com o advento da computação. Eu estou falando aqui da década de 90, tá? Então eu acho que o diferencial que eu tive naquele momento, perante todos os meus amigos, foi ter investido pesado em conhecimento, ok? Três personagens que eu acompanhei esta semana. Um deles foi o Abelardo Barbosa, que é o Chacrinha. O Chacrinha, ele era um nordestino que veio para o Rio de Janeiro, se instalou, estava também à procura de trabalho, não tinha oportunidade. Aí o sujeito disse assim para ele, olha, eu tenho um emprego numa rádio, na minha rádio. Ele queria muito ser locutor de rádio, né? E o Abelardo, precisando de grana, ele falou, ótimo, eu aceito. Quanto você me paga? E o rapaz disse para ele, olha, não pago nada. Estou te dando uma oportunidade de trabalhar na minha rádio. Não tem salário. Se você quiser salário, você tem que vender patrocínio. E aí o Chacrinha perguntou para ele, o Abelardo, né? Qual o horário do programa? Aí o cara falou, olha, começa às 23 horas. Vê, há 50 anos atrás, um programa às 23 horas, tá? Quantas pessoas você acha que ia ouvir esse programa? Pois é, mas o Chacrinha, ele aceitou esse desafio. Ele foi para uma chácara, daí vem o nome de cassino do Chacrinha. E era só ele, o assistente de som, e tinha ali galinha, era um estúdio muito ruim, né? Então ele começou a fazer mentalmente, fantasiar mentalmente, que ele estava num cassino de verdade. Então ele fazia, ele apresentava a próxima música como se o cantor estivesse lá no cassino. Então agora eu vou apresentar um cantor, está aqui num terno muito elegante, ah, vou apresentar esse cantor, vem cá, o Temar Dutra! E aí o cara fazia barulho de plateia, fazia, então as pessoas que ouviam o rádio achavam que tinha um cassino ali de verdade. E aí veio o nome Cassino do Chacrinha, porque era numa chácara pequena. Outro cara que chamou muita atenção é Fred Mercury. Fred Mercury, do Queen, quem não conhece, ele era carregador de mala de aeroporto, então ele descarregava os aviões, carregava a mala. Mas ele tinha ali um sonho, o que ele fazia nas horas de folga? Fred Mercury ficava ali, escrevendo letras de música. E ele ia visitar um show, outro show, conhecia os músicos, conhecia os cantores, até que surgiu a chance dele projetar a sua voz para uma banda falida que tinha naquele momento. E aí o pessoal não tinha outra opção, trouxe ele para o circuito e o Fred Mercury era genial. Eu não vou dar muito spoiler de filme aqui, porque eu acho que você deve assistir esses três filmes, tá? Vou deixar depois aqui na descrição o nome dos filmes direitinho. O outro filme é sobre Albert Einstein, né? O Einstein tinha um foco hiper concentrado naquilo que ele estava fazendo, tanto que ele entrava num quarto para estudar, rodava 24 horas, 36 horas no mesmo quarto estudando, estudando, aprendendo, aprendendo, desenvolvendo suas teorias. Então, outro cara, Cristiano Ronaldo, ícone da ciência, do futebol, das artes, da música. Cristiano Ronaldo, ele fugia do quarto, das instalações lá de onde ele ficava, ele fugia à noite para poder ir para o campo sozinho à noite treinar futebol. Então, vê, você quer sucesso na sua vida, você tem que fazer algo diferente, você tem que sair da curva, fazer alguma coisa que ninguém fez. Mas, assim, é muito interessante que você tenha a consciência de saber se aquilo que você está fazendo vai impactar de forma positiva a vida das pessoas. Então, todos esses ícones que eu citei aqui, de alguma forma, o trabalho que eles fizeram não impactou só a vida deles, impactou a vida das pessoas. o Chacri levava entretenimento, o Fred Maguri levava a emoção, o Cristiano Ronaldo, a emoção, o entretenimento, o Einstein, a ciência. Quer dizer, de alguma forma ou da maneira deles, eles acabaram beneficiando outras pessoas. O conhecimento que eu adquiri estudando tanto tem beneficiado mais e mais pessoas. Então, eu acho que é uma reflexão interessante para você pensar a respeito. Qual é o seu maior diferencial? Seu diferencial, ele é capaz de mudar, de revolucionar, de inovar, de criar algo totalmente novo na sua carreira, na sua vida? Se a resposta for sim, comece a investir nisso. E lembra sempre que o segredo está em se concentrar. A maioria, como o Henry Ford dizia, outro ícone, o Henry Ford, a maioria das pessoas desistem, poucas fracassam. Então, não desista nunca, vá em frente, que com certeza você vai realizar o seu projeto, os seus sonhos. E aproveite aí para se inscrever de novo aqui no nosso canal, clicar aqui no curtir se você curtiu e comentário para a gente é muito importante. Valeu? Um abraço e sucesso!